Olá, meus nobres, tudo bem? Obrigado por mais uma vez nos dar atenção no canal Gramática Nobre. Às vezes a língua embola aqui, sai um pouquinho errado, mas não sai até aí não. Somos hoje em três, porque tem a ver com nossa aula, essa imagem com três pessoas, que na verdade sou eu. Galerinha, nosso conteúdo hoje é simples, rápido, rasteiro e objetivo. É como estudar a língua portuguesa. Para quê? Uns vão dizer para a vida, para o ensino fundamental, para o médio, para o nível superior, para o concurso do Enem, para o concurso federal, estadual, não importa. Para estudar a língua portuguesa. O que é que eu faço? Vamos seguir o slide e fazer alguns comentários breves, rasteiros e espero que produtivos. Na verdade, serão produtivos, sim. Seguem o slide aí. Vamos lá. Nossa formação, né? No nível médio aí. IEP, fizemos magistério. Na UESV Letras. E recentemente uma pós-graduação com a ajuda da minha irmã Carla. Na faculdade única. Mas, conteúdo é mais importante. Galerinha, leitura. Leitura de livros. Eu sei que a gente pode ler qualquer coisa, ler um filme, ler o dia a dia, ler os sinais. Mas eu quero focar aqui na leitura do livro, de um livro. Não se permita ficar dois, três meses sem ler um livro. Não se permita. Não recentemente, mas há algum tempo eu li o segredo. Diz coisas interessantes, como essa frase que eu vou ler para vocês. Diz assim, ó. Cada pensamento seu é uma coisa real. Uma força. Está no livro. O segredo. Você pode levar para várias crenças, várias formas de pensar. Mas o pensamento que nós alimentamos, ele se torna forte em nós. Negativo ou positivo? Pergunta-chave. Como estudar a língua portuguesa? Como estudar a língua portuguesa? 30% leitura de diversos gêneros. Jornalístico, descritivo, opinativo, romance, conto, lenda, fábula, dissertações, artigos científicos. Leitura é o primeiro ponto. Teoria. 30%. O que é literatura? O que é gramática? O que é morfologia? O que é sintar? Saiba a teoria. Se alimente da teoria. Na dúvida, volte para a teoria. E a leitura te dá conteúdo. Te dá local de atuação. E a prática, nesta prática, é a prática de exercícios. Estudou? Leu? Exercício. Quando? O quanto antes. material aí que está com o nome de Lu, concurso, encontrei na imagem do Google. Ambiente de estudo, arejado, iluminado. Ó, postura adequada. Estudar é uma arte. Quanto tempo estudar? Inicialmente, o mínimo possível. Meia hora? Uma hora e meia? Estou falando de língua portuguesa. Focando em língua portuguesa. Por dia, imagine. Começo vai ter dificuldade. Vão vir as dúvidas. E aí, recorra a livros, a gramática nobre, a outros canais. Mas não desista do seu sonho. Olha a segunda, terça, quarta, quinta. Faça um cronograma. Estude de segunda a sexta. Tenha tempo, tenha lazer também. Mas, estude. Opa. Galerinha, anotações. Qual é a melhor anotação? É do colega? Daquele que passou? Também. Mas, a melhor anotação é a sua. Diz o professor Lantes. Língua portuguesa. Tão tratada. Tão maltratada. Tão mal falada. Tão bem falada. Essa é a nossa língua com a flor de lótus ali. Como a imagem aqui. Língua portuguesa é gramática, literatura e redação. Então, como é que eu organizo? Pode usar um esquema desse aí. Gramática, morfologia, sintaxe, fonética, semântica e estilística. Esta aula é uma aula conceitual. Ó, pra você ter as bases. Em outras aulas, a gente vai organizar assunto por assunto. 100%? Não. Não creio em 100%, mas agregando sempre mais informações. Redação, narrativa, dissertativa e descritiva. É só isso. Você pode começar por aí. O mínimo bem aprendido te potencializa. Literatura, gêneros textuais. A época do texto, quando foi criado o texto e tal. Estou lendo um livro mesmo chamado O Aprendizado de Pequena Árvore. Se passa em um ambiente na época de 1930. Olha, nos Estados Unidos. Isso influencia como o texto trata o assunto. Fala da cultura xeroqui, dos índios xeroqui. O xeroquiz, me perdoe, se é a pronosfera inadequada. Qual o movimento literário é esse? É realista, é romântico, parnasiano. Isso influencia na interpretação textual. O Robert Lange já me deu tanta informação. Pra uns pode ser muita, pra outros pode ser pouca informação. Mas anote, anote. Eu anotaria. Lembrei de Rafael aí, o nobre concurseiro do Objetivo Prevestibular. Solitecobá. 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 Língua é sociedade, língua, texto, contexto e banca examinadora. Olha, lá em cima, esse gráfico que foi feito por Isabelle Borges, estudante do Evolua. Me presenteou com essa imagem aí. Cultura, contexto, chegado dos portugueses ao Brasil, Marquês de Pombal. O que é que isso tem a ver com gramática, com língua portuguesa? Tudo. Toda língua é um processo humano, cultural, histórico. Nós fomos dominados pelos portugueses. Por isso, neste continente, falamos obrigatoriamente, legalmente, língua portuguesa. Bom, se fôssemos colonizados, dominados por outros povos, poderíamos falar outros idiomas ou outro idioma. Isso é uma questão histórica. Olha, outro tópico. Contexto, sociedade, língua. Que língua? Falada, escrita, formal, informal. Nossa, quanta coisa. E tudo isso repercute na hora de fazer a prova. Porque a língua é um produto social, é um produto vivo. A língua é um ente vivo e ela está sempre em movimento. Se renovando, recriando, conservando. Texto. A língua se reflete no texto. Que texto? Verbal, palavras. Não verbal, sem palavras. Misto, já disse, misturado. Mas uma expressão que a gente ouve muito. Ah, isso aí depende do contexto. No que contexto férias? Férias? Contexto familiar. Contexto escolar. Contexto religioso. Contexto econômico. Contexto sentimental. E o contexto também acadêmico. Robelão, como assim? Às vezes uma frase que você ouve, que você expressa, ela vem baseada em um contexto. E o outro, o receptor do seu texto, ele tem que estar alimentado da mesma cultura que você. Não na mesma intensidade, porque ninguém é igual a ninguém. Isso reflete numa prova? Sim. Só lhe ter cobalho. Sociedade, língua, texto, contexto e banca examinadora. Embaixo tem aí, ó, língua, que é fruta da sociedade, produz texto. O texto tem que ter um contexto. Opa, como assim um contexto? Outra informação importante sobre texto. Todo texto só é texto se tiver uma função social. Como assim? Edital do concurso. Ah, quem é concurseiro sabe. Edital saiu, as regras estão lá. Hum. Receita de bolo. Hum. Você compreende. Quando você ouve falar o nome de um texto, você intuitivamente, culturalmente, relaciona com uma função social. E a banca examinadora? Isso tem a ver com essa sua conversa de hoje? Tem tudo a ver. Cada banca tem um contexto. Depende como é formada a banca. Por doutores, por mestres, especialistas. Tudo influencia na questão. Por exemplo, olha do site aí, que concurso. O site que me ajudou muito ano passado. Muito mesmo. Graças aos colegas do curso Objetivo. Olha, propaganda boa. Mas ali a parceria é constante. Vamos ler esse texto hoje. Hoje o foco não é resolver questões. Não é uma aula para resolver questões. É como estudar a língua portuguesa. Para a vida. É o concurso. Como você quiser enquadrar. Mais um exemplo para ficar uma coisa a fechar a ideia aí. Olha para isso. Qual o concurso técnico de enfermagem aí? Analista e técnico, na verdade. Analista é superior técnico, é médio técnico, né? Influencia no tipo de questão? Sim. Qual é a banca BFC? Que ano de 2014? TRE, um chão tribunal. Tudo isso fervilha na mente da banca para produzir a questão do salário. Pronto. Olha a pergunta. Ao longo do texto, na página anterior, digamos assim, percebe-se a ocorrência de diferentes tipos de sujeito. Opa! Sinalizou. Sujeito gramatical. Simples, composto, indeterminado, oculto. Olha, somente vai buscando. Assinale a opção em que ocorre erro na análise da classificação do tipo de sujeito dos verbos em destaque. Aqui, a dica é importante. Faz assim. Silêncio. Três. Por que três, Robert Lann? Eu tenho percebido, nesse tempo que a gente trabalha com textos, concurso, cursinho, pré-vestibular, para concurso, que a relação entre a questão e o texto, na verdade, podem ser três relações. Eu conheço três relações. Uma relação. Às vezes, a questão não depende nada do texto. Às vezes, a questão depende parcialmente do texto. E, às vezes, depende 100% do texto. Essa questão aqui, é esta questão que nós estamos vendo agora, não depende nada do texto. O conhecimento teórico, exercícios isolados, já resolve. Bom, hoje, como a gente não vai ler texto e resolver questões, a questão aqui é a letra C. Sujeito indeterminado. Lembra, queremos a questão errada. Perceba sempre isso. Como a banca cobra. Por que indeterminado? Só uma dica. Ninguém é simples. Ah, Robert Lann, mas ninguém... Eu não sei quem é. Opa. Análise sintática envolve interpretação, envolve semântica, envolve estrutura. Como assim? Quem é simples? Eu tenho uma resposta escrita, a palavra ninguém. Então, é sujeito determinado. Com sentido vago, mas existe uma palavra que preenche a estrutura do sujeito. Logo, sujeito determinado e simples. Mas o foco aqui não é o assunto. É estudar como estudar a língua portuguesa. Estudar como estudar. Anoitecia silenciosamente. Nesta oração temos... Olha o site aí, só português. Olha o tipo de questão, de exercício. Essa não precisa nem dizer que não depende de texto, porque não tem texto. Anoitecia silenciosamente. Aí você vai fazer uma conjugação, vai dizer, ele ou ela anoitecia. Hum, Roberto, é um sujeito oculto. Não está na frase, eu aprendi. Aprendeu. Sujeito oculto acontece assim. Não sempre. E que sujeito é esse? Nossa, aí na verdade não tem sujeito, porque anoitecer é um fenômeno natural. Ah, entendi. Mas alguém me disse assim, ele anoiteceu de tanta tristeza. Nesse contexto de anoitecer de tristeza, não é anoitecer fenômeno. É uma força de expressão. Aí teria o sujeito, sim. Mas o foco aqui não é o conteúdo de sujeito, tipo de sujeito de análise sintática. É como estudar língua portuguesa. Primeiro ponto, leitura, galerinha. Segundo ponto, se organizar no espaço. Fazer seu cronograma de conteúdos. E exercitar. Opa! Esta frase eu conheço há um tempo. Eu conhecia com outra roupagem. Aula dada, aula revisada. Mas, quando eu pesquisei, a frase é aula dada, aula estudada, hoje. Que dia é hoje? 22 de agosto de 2020. Que dia você vai revisar este conteúdo da videoaula? Um quanto antes. Estudou hoje alguma coisa? Leu alguma coisa? Revise a leitura hoje. Faça o exercício e anotações. Sempre. Qual é a melhor anotação? A melhor anotação é a sua. Galera, com esse professor aí, Pierre, quero também agradecer os meus colegas professores que estão inscritos no nosso canal. Deixem um like, um comentário, ou no próprio canal, ou pelo WhatsApp. Na pessoa do professor Asimar, eu quero parabenizar, não é parabenizar, mas, na verdade, agradecer a todos os colegas. O professor Asimar também tem um canal fantástico na área da língua portuguesa. acessem também, se inscrevam lá também, deixe seu like, comentários, deixe perguntas que ele vai, com certeza, responder. É um grande parceiro aí. Cara de ó, altíssima qualidade. Então, na pessoa dele, de Osimar, eu agradeço a todo colega que vem aqui no nosso canal, assistir uma aula, fazer um comentário, depois fazer uma resenha boa no privado, no WhatsApp, ou então, elogiar, ou então, fazer uma sugestão. Estamos abertos. Ó, parceria. Falo em leitura e a minha base, uma das bases para leitura em relação à parte de conceitos para a língua portuguesa, tem outros, vou colocar depois outros, mas esse eu gosto de destacar, Marcos Banho, doutor em língua portuguesa, né, com preconceito linguístico, com a língua de Olária, e Michel Foucault, com um pensamento mais filosófico, digamos, com a ordem do discurso. Meus nobres, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela paciência de vocês. Se inscrevam, quem não se inscreveu ainda, acesse lá, ative o sininho, se quiser, deixe um like, comentários, a gente está aqui para aprender juntos. Eu não, nós. E esses três aqui é primeira pessoa, segunda, e terceira pessoa do discurso, por isso nós somos hoje, três, gramática, literatura, e redação. Gramática Nobre é o seu canal de língua portuguesa. Valeu, forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.